Bolsonaro, nós somos da querência, Bolsonaro Já falei que sou imorrível Sou municípios de castigas, adoraria Já falei que sou imbrochável Porque às vezes até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa Tivesse um pouquinho mais de energia Eu também sou incomível E aí, como é que tá aí? Tá maravilha Ai pai, pai Mentira Vou rir de ti